Chama de Deus E baby, não vá, não se vá Baby, não vá, com a senha do meu celular E baby, não vá, não se vá Baby, não vá, com a senha do meu celular E não dá bateria, não dá bater para, meu querido Baciel Rota na pegada dos meninos, o dadinho E o amor que me pegou Pois é, no meu peito Só que eu fiz besteiras com ela, eu vacilei Até todos meus contatinhos apaguei Eu mudei de estado, agora tô confortado Sou a pessoa certa pra ficar do seu lado E baby, não vá, não se vá Baby, não vá, com a senha do meu celular E baby, não vá, não se vá Baby, não vá, com a senha do meu celular Lá, 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 lá Meu parceiro Carlos Araújo Aquele abraço, tamo junto Em nome da Jota, gravações Isso é quase um pincel ao vivo Eu, o vaqueiro Michel Rocha e BH City junto com nós Em nome de Duval e Sérgio Maralana Dia 7 de setembro, o parque 13, não tem porta que dizer Marcos Andressi, pincelos gravidos Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade, sempre tá na capa É que a família dela, eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela, eu sei que não Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital O nome dele é Mando de Vocações O número 1 de Carlos Piauí Tudo fuma! Dia 21 de setembro, o Brute Novo Tem voz no Vizinho, para Dona Cleia Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural É que a família dela, eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sou vaqueiro da zona rural Que eu sou vaqueiro da zonaimet Eu sai do Mascarinha Sintese E tá mandando esse olhinho pra quê? Não vê que eu tenho compromisso, meu está custa valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco? Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou, não somou Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem Igual ela sona, igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem Igual ela sona, igual você tem sim Professor Evanda e cabeceiras, é nóis Opa, seu Lucas Freitas, aquele abraço E tá mandando esse ano e pra quê? Não vê que eu tenho compromisso, meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco, já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou, nosso amor, agora tá pensando Que é só dizer bem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem Igual ela só, uma igual você tem 100 Cê quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem Igual ela só, uma igual você tem 100 Eu sou da Cícero Oficial, junto com nós! Alô, Luquinha, rapaz! Em nome de Jean, arte e personalização para meu parceiro, Kenerson, junto com nós! Eu sou da quebrada, eu venho do morro Amor tem um de sobra, mas eu ganho a pô Ela é padrãozinho, tem uma condição legal Milhão de seguidores na sua rede social Só tem o coração pra oferecer pra ela Um beijo gostoso, um beijinho em pavela E ela gostou, ela pediu de novo Virou na pegada do mais indústria Ela gostou, ela sumiu pro povo Ficou a blogueirinha com o mais indústria Ela gostou, ela pediu de novo Virou na pegada do mais indústria Ela gostou, ela sumiu pro povo Ficou a blogueirinha com o mais indústria Uh, 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 uh São legal, bilhão de seguidores Na sua rede social Só tenho um coração pra oferecer pra ela Um beijo gostoso no meio de favela E ela gostou, ela pediu de novo Virou na quebrada do paizinho do muro Ela gostou, ela sumiu pro povo Botou a blogueirinha com o paizinho Ela gostou, ela pediu de novo Virou na quebrada do paizinho Ela gostou, ela sumiu pro povo Juntou a blogueirinha com o paizinho O amor vem do peito, não do moço Juntou a blogueirinha com o paizinho do muro O amor vem do peito, não do moço Juntou a blogueirinha com o paizinho do muro O meu parceiro Paulo Henrique Da Descoberta, dia 7 de setembro Tem voz do Piseiro Tem voz do Piseiro Em nome de Machado, Variedade Na minha roupa Não ficou reto do seu beijo e minha boca Você deu corda e o coração caiu na boca A minha saudade já tinha tomado O rumo na vida Mas Deus andou com essa ligação perdida Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado, saiu arrependido Amar por dois pra mim dá prejuízo Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado, saiu arrependido Amar por dois pra mim dá prejuízo Só me dá prejuízo Só ficou reto do seu beijo e minha boca Você deu corda e o coração caiu na boca E a minha saudade já tinha tomado O rumo na vida Mas Deus andou com essa ligação perdida Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado, saiu arrependido Amar por dois pra mim dá prejuízo Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado, saiu arrependido Amar por dois pra mim dá prejuízo Só me dá prejuízo Parcero Guilaraújo, Marapedinho Meu parceiro Paulo Camelô Junto lá Meu nome da Jota, gravações Meu parceiro Francisco Lira Que abraça as T3 Estúdios Meu nome da Alemano, divulgações Número 1 de Vasco de Alí Cébóis Tupizeiro Professor Evandro, tamo junto DJ Tata Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gato que eu tanto amei Deixei meu cavalo de nome trovão E espora meu laço e meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda, moda de viola Meu pai de espora e os amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Meu parceiro Tiago Carvalho, fazenda renovada Tamo rumo Vem, vem, vem Meu nome da SS, parte 10 Meu parceiro Lucas e Mike Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço e minha espora, meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda, moda de viola Tu vai esporas, amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Bora meu parceiro Meixão Rocha de BH Temos juntos Dia 7 de setembro Tem voz do Pizeiro e pegar o musical Do Parque Três de Mão Vem que vem Se quer dar um rolé Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Cê já sabe qual é Complexo da Penho verdadeiro Vem Vamos pra Gaiola Que tá tudo bom Legal de infinim, cabelinho na regra Ele olhou pra mim Olhei pra ela e falei assim Então vem com o Cabral Senta, 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 senta Vem que vem Vem que vem Senta, 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 senta O nome dele é Petisco É aqui Piasco, é aqui Nessu, junto nós Se quer dar um rolé Vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Cê já sabe qual é Complexo da Penho verdadeiro Vamos pra Gaiola Que tá tudo bom Eu vou te definir, cabelinho na regra Ele olhou pra mim Olhei pra ela e falei assim Então vem com o Baixinho Senta, 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 senta Ai, droga Senta, 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 senta E desce até o chão Senta, 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 senta E vem que vem Senta, 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 senta As novinha quebrando Vai descendo, vai descendo Chiquinho Produções Meu parceiro Celci no Paredão de Cabeceiras Tamo junto É nóis Cê boys Ao vivo Chiquinho Ações Lava, jata e papa Légo, pô Lourão do treino, meu brother Tamo junto Em nome da Jota, gravações Boys do Piseiro Pode ter festinha lá em casa Pode chamar seu amigo Paredão já tá tocando na beira da piscina Frizi, já tá lotado Carne na churrasqueira Qualquer dia da semana Pode ter festinha lá em casa Pode chamar seu amigo Paredão já tá tocando na beira da piscina Frizi, já tá lotado Carne na churrasqueira Todo dia da semana Todo mundo bebe e dança Curtindo esse som Bota a pegada toda a dia Pra comer nesse som Todo mundo se balança Curtindo esse som Bota o piseiro toda a dia Pra curtir nesse som É de um som, cabelos e artes Um moral de vaca brava Vai! Bota a piseiro Desceu Bota a piseiro Pode ter festinha lá em casa Pode chamar seu amigo Paredão já tá tocando na beira da piscina Frizi, já tá lotado Carne na churrasqueira Qualquer dia da semana Vai ter festinha lá em casa Pode chamar seu amigo Paredão já tá tocando na beira da piscina Frizi, já tá lotado Carne na churrasqueira Qualquer dia da semana A galera se balança Curtindo esse som Bota a pegada toda a dia Metendo nesse som Outro mundo se balança Curtindo esse som Bota a pegada toda a dia Pra tocar nesse som Meu parceiro papo Vaqueiro divulgações O nome dele é Mascarense Os números da mata Bora pra porta vaqueira DJ D.J. Dada Não pude evitar Tirou meu ato Tirou meu ato Você é voz do Piseiro DJ Dada DJ Dada Esse é o trepiso do caba Se quica, quica no talentinho Quebra, quebra de ladinho Flexiona a popa A holção desse continho Quica no talentinho Quebra, quebra de ladinho E flexiona a popa A holção desse continho Falouzão pra minha patroa, Betânia Tamo junto Chiqui Produções O nome de comercial e fã da Vila França Ajuda nós, Maradão do Esse é o TV, sol do Carvalzinho Quica, quica no talentinho Quebra, quebra de ladinho Reflexiona, poupa, arroçando esse continho Quica no talentinho Quebra, quebra de ladinho Reflexiona, poupa, arroçando esse continho As meninas na gaiola Tão da ronda embrasada Criador da bregadeira E solta o grame na quebrada O balão já tá aceso E eu, Jacobi Grego Bregadeira do momento Virou, foi rei É o TV, sol do Carvalzinho Quica, quica no talentinho Quebra, quebra de ladinho Reflexiona, poupa, arroçando esse continho Quica no talentinho Quebra, quebra de ladinho Reflexiona, poupa, arroçando esse continho Equipe Asmec Nelson Galera do Vaquejador Aquele abraço Tamo junto As meninas na gaiola Tão na onda embrasada Criador da bregadeira Solta o grame na quebrada O balão já tá aceso E eu, Jacobi Grego Bregadeira do momento Virou, foi rei É o TV, sol do Carvalzinho Quica, quica no talentinho Quebra, quebra de ladinho Reflexiona, poupa, arroçando esse continho Quica no talentinho Quebra, quebra de ladinho Reflexiona, poupa, arroçando esse continho DJ Tata Tanta boca pra poder beijar Tanta gente pra se apaixonar Meu coração foi logo escolher você E eu não sei porquê Será que é meu jeito de tirar a roupa? Falar no meu ouvido com uma voz rouca Só sei que tem duas coisas que eu quero por perto Se a boca e o resto Nada mais importa Depois que eu apago a luz Ligo a TV E fecho a porta Que se exploda o mundo Lá fora Então vem cá Faz daquele jeito Faz a cama balançar Quando beijar minha boca Fecha os olhos E deixa o amor falar E o que tiver de ser será Então vem cá Faz daquele jeito Faz a cama balançar Quando beijar minha boca Fecha os olhos E deixa o amor falar E o que tiver de ser será Flor de farra Lão de Branca Será que é meu jeito de tirar a roupa? Falar no meu ouvido com uma voz rouca Só sei que tem duas coisas que eu quero por perto Beijo e o resto Nada mais importa Depois que eu apago a luz Ligo a TV E fecho a porta Que se exploda o mundo Lá fora Então vem cá Faz daquele jeito Faz da cama balançar Quando beijar minha boca Fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser será Então vem cá Faz daquele jeito Faz a cama balançar Quando beijar minha boca Fecha os olhos E deixa o amor falar E o que tiver de ser será DJ DJ Eu nem reclamo quando você vai sair Pra onde vai com quem Tô nem aí Acha que eu já não te amo Faz tudo parte do meu plano Tá dando certo Tanto é Que já passou da hora de você ir E você Vem pra cá Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai 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 Nem que eu morra Engasgado de ciúmes Duvocado de saudades Eu vou fingindo essa maturidade Em nome de professora Cícera é oficial Juntos misturados com os boys Vão viva, viva, viva Os boys do piseiro Tá dando certo Tanto é Que já passou da hora de você ir E você ainda tá aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai 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 Nem que eu morra Nem que eu morra Engasgado de ciúmes Duvocado de saudades Eu vou fingindo essa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai 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 Nem que eu morra Engasgado de ciúmes Sufocado de saudades Eu vou fingindo essa maturidade Eu vou fingindo essa maturidade Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné E não precisa de salto E não precisa de salto Ela para o baile Só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara Uma joia rara Ela é tipo diamante Imagina só Ela é toda Ela é toda Ela é toda Ela é toda Dona, 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 Dona perfeitinha Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Ela é toda Ela é toda Dona, Dona, Dona perfeitinha E o melhor é que ela é toda Toda minha Ela é toda Dona, Dona, Dona perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Eu já conheço cada pasto Dessas nossas brigas Já vi que nosso amor é feito de idas e vindas Avisei que não ia pra frente Essa história de esquecer a gente Ia voltar com a saudade no peito E aí, tinta efeito E desse vai e volta Parece que o beijo e o abraço demora Parece que o nosso amor se revigora E quando eu penso que acabou É só o começo dessa nossa história E nesse vai e volta Parece que o beijo e o abraço demora Parece que o nosso amor se revigora E quando eu penso que acabou É só o começo dessa nossa história Eu já conheço cada passo dessas nossas brigas Já vi que nosso amor é feito de idas e vindas Te avisei que não ia pra frente Essa história de esquecer a gente Ia negar com a saudade no peito Olha aí, tinta efeito E nesse vai e volta Parece que o beijo e o abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando eu penso que acabou É só o começo dessa nossa história E nesse vai e volta Parece que o beijo e o abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando eu penso que acabou Parece que o nosso amor se revigora E quando eu penso que acabou É só o começo dessa nossa história E nesse vai e volta Parece que o beijo e o abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando eu penso que acabou É só o começo dessa nossa história Boi, estupizeiro Valeu, parceiro, mexeu a rocha E o nome da J.A. Gravações Zé Filho, C.T.s, humoral de barras Tiquem Produções A noite está cada vez melhor As minhas pernas já vão dar o nó O meu sangue já ferveu A minha onda já abriu Então sai, sai, sai da minha frente Então sai, sai, sai da minha frente Eu vou dar trabalho numa onda diferente Eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Então sai, sai, sai da minha frente Eu vou dar trabalho numa onda diferente Eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, sacudiu, balançou, grave do paredão Paredão, pai, filho, meu parceiro Zé Andes Junto com o nó Ele, DJ Tata E a noite está cada vez melhor As minhas pernas já vão dar o nó O meu sangue já ferveu O meu sangue já ferveu A minha onda já bateu Vai, 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 vai Então sai, sai, sai da minha frente Então sai, sai, sai da minha frente Eu vou dar trabalho numa onda diferente Eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Então sai, sai, sai da minha frente Eu vou dar trabalho numa onda diferente Eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, sacudiu, balançou, grave do paredão Tá sempre Johnny Vaqueiro Vaqueiro sem cavalo Vai, menino O quebrador de cordas Em nome da Jota, gravações Meu parceiro Caraca, CD Zaloí Italo, CD de Vasco, Piauí Meu parceiro Felipe, camiseta ali junto com nós Em nome da JNG, Subarajoné Isso é voz do Pinseira ao vivo Zé Filho, CD O Gordinho Estourado de Barras Piauí Fui bobo Imaturo demais Deixei escapar entre meus dedos Nosso amor, nosso apartamento Futuro perfeito Se eu pudesse tentava de novo Ter você aqui Cosmo Tentando encontrar um contato novo dela agora Eu sei que ela já tá em outra e quem vai embora Mas se existe consideração, eu sei que vai ouvir Só vou pedir desculpa Nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Eu e o peso na balança e não vamos mais ficar junto Porque estraga em tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando Que só um belo casal Vou ter que superar No dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando Que só um belo casal Vou ter que superar No dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Ah, ah, ah Que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Ah, ah, ah Que a gente não vai mais voltar O nome dele é Hélio Rafael Mel, advogado Marimar Isso é voz subzeira ao vivo O nome da Jota Gravações Tico em Produções Tico em Arras do Piauí pra todo o Brasil Só vou pedir desculpa Nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Eu e o peso na balança e não vamos mais ficar junto Porque estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando Que só um belo casal Vou ter que superar No dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando Que só um belo casal Vou ter que superar No dia do casamento E esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Ah, 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 ah Que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Ah, 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 ah Que a gente não vai mais voltar E gata vem pra cá Cola aqui na minha mesa Tem uísque e tem cerveja Eu tô doido pra gastar E gata vem pra cá Cola aqui com as amiguinhas Que deixando na tacinha Hoje o bicho vai pegar Vamos blindar Nosso relacionamento Só não fala em casamento Que é só uma noite Tchau, tchau, tchau Hoje tem motel Hoje tem motel Hoje tem motel É só uma noite Tchau, tchau, tchau Hoje tem motel Hoje tem motel Hoje tem motel Entrou no meu carro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Meu parceiro tá cheio Da louca pegada É Dilson Cabelos e Artes Um moral de vaca brava E não dá SS Partides Meu parceiro Lucas E não de drogaria M Farma Bora, lona E gata vem pra cá Cola aqui na minha mesa Tem uísque e tem cerveja Eu tô doido pra gastar E gata vem pra cá Cola aqui com as amiguinhas Que deixando na tacinha Hoje o bicho vai pegar Vamos blindar Nosso relacionamento Só não fala em casamento Que é só uma noite Tchau, tchau, tchau Hoje tem motel Hoje tem motel Hoje tem motel É só uma noite Tchau, tchau, tchau Hoje tem motel Hoje tem motel Hoje tem motel Entrou no meu carro É tchau, tchau, tchau Hoje tem motel Hoje tem motel Hoje tem motel Hoje tem motel Só uma noite Tchau, tchau, tchau Hoje tem motel Hoje tem motel Hoje tem motel Entrou no meu carro É crau, crau, crau Meu locutão moral Zé Roberto Tamo junto, meu brother Aquele abraço Fique bem Meu parceiro Caraca, Cedês Bora aí Talon, Cedês Os números Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Mata, tchau, tchau Mata, motuca Mata, tutuca Eu disse Desce, desce, desce Piseira Eu disse Desce, desce Piseira Meu parceiro Gordinho A vida O Zé Filho Seu Deus Todo dia Ela tá roça Vou trabalhar Pega a enxada Pra capinar Chegando lá Ela não deixa Ô, bichinha Nós aqui Todo dia Ela rosa Vou trabalhar Vai, vai, vai Chegando lá Ela não deixa Ô, bichinha Nós aqui Tinha Mata, motuca 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 Sucesso Morena Sacana Vai, vai Meu parceiro Seu Mato e Polo Junto com nós, nega Agora voltinho Variedades Embaixo que eu ir Tudo em bolsas Importadas pra você, nega Vai, vai 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 Mata, motuca Sábado Mata, motuca